Agora sim, para você que acompanha a página Roberto Lira no Facebook, Youtube e Instagram Hoje é quarta-feira, dia 4 de maio de 2022 Vamos trazer a atualização da recarga de águas do açude Paulo Sarazá Tio Araras aqui em Varjota Enquanto você acompanha as belas imagens da manhã de hoje Do gigante açude Araras Neste ano de 2022, do início do ano até hoje O açude Araras aumentou, subiu 3 metros e 49 centímetros Faltando para sangria, para sangrar, para atingir a capacidade máxima 40 centímetros Não teve acréscimo, não subiu, não aumentou nas últimas 24 horas A açude Araras permanece faltando 40 centímetros para sangria, para atingir a capacidade máxima Nas últimas 24 horas, não teve aumento Vamos aqui a alguns dados históricos e curiosos do açude Araras Vamos trazer alguns dados históricos e curiosos do açude Araras Neste ano de 2022, o açude Araras recebeu, até hoje, um total de águas de 281 milhões e 600 mil metros cúbicos de água 281 Metros cúbicos de água Uma curiosidade Segundo o Denox O Araras Já sangrou 20 vezes Segundo o Denox O açude Araras Paulo Saras Paulo Sarasatio Araras Já sangrou Um total de 20 vezes E sua maior sangria A maior sangria do açude Araras ocorreu no ano de 1964 Em 1964 Em 1964 Com a maior sangria No total De 2 metros e 20 centímetros de lâmina Em 1964 O açude Araras Sangrou, teve a maior sangria Com 2 metros e 20 centímetros de lâmina A segunda maior sangria do açude Araras Foi no ano Foi registrada 10 anos depois Em 1974 Em 1974 Em 1974 O açude Araras sangrou Com 1 metro e 80 centímetros 1 metro e 80 centímetros Na sangria de 2009 Na sangria de 2009 Com uma lâmina de 1 metro e 60 centímetros A água invadiu o acostamento e a proteção da ponte Sobre o sangradouro De acordo Com o Denox A inauguração do Araras Foi em 31 de julho De 1958 A inauguração do açude Araras Foi em 31 de julho De 1958 Alguns dados históricos Do gigante A sul de Araras Aqui no município de Varjota Aí você confere as imagens Da manhã de hoje O nosso Apoio Cultural Loja Zíper Eletro 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 A Ceaba E Croatar Concessionária Da região Mercantil Sextão do Lá O Leopoldo Em Reirutaba Próximo ao Galpão Dos Ferandes Cleone Ximenez Empreendimentos Em Varjota Malvelaria Marmoraria Vidra Sali Vidra Sali Eduardo Sali Obrigado.